Quando ela desce Torno Fabril Apanha o autocarro e regressa Espalha em casa Um odor têxtil E a roda viva recomeça Ao pôr do sol Faz uma pausa E pensativa Vai à janela Como se dali Fosse ver tudo O que é mistério À volta dela Depois ligou o rádio Para a onda média Ansiosamente Remexe o botão Em busca Daquela força Que às vezes vem Numa canção E se passarai a Janice Joplin Fica acesa no repente Põe-se a dançar Frente ao espelho E sobe a saia acima do joelho E vai cantando No quarto de banho Aproveitando a ressonância A vizinhança acha estranho E é na comente da extravagância Mas ela é sim Está-se nas tintas Tem ganas de se ir embora Mandar o seu mundo ao ar Subir ao palco e ser cantora Oh, oh, ou-oh, ou-oh Oh, 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 oh